E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgol.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então vamos lá, Clá, estamos aqui na conta do Juninho, ele ganhou o sorteio. Vamos depositar para ele usando o cupom SONHO, 35% de bônus. Vamos depositar 100 dólares para ele aqui. Sal Luminem está 1,52, vamos de 5 em 5 e fé em Deus. Sal Luminem, fez alguma bet para os jogos da Premier League? Mano, eu acho que eu vou socar esses 2 mil aí seco no City. O City ganhar do Liverpool. O que acontece, Clá? Eu depositei 2 mil, apostei 2 mil no Bahia, já pagou antecipado, voltou 8 mil e 500. Eu saquei 6 mil e 500 e deixei os 2 mil lá. Eu acho que eu vou socar ali 2 mil seco no City, mano. E só. E aí, dando green, eu já saco, deixo, sei lá, 500 conto só para... Ah, não está ligando? Já era. Meu Deus do céu, beitou esse M9 aqui com força. A odd está baixa? Não, a odd está alta, 1,76 para o City ganhar com o pagamento antecipado, sem ser aquela super oferta. É, achei interessante. Se bem que o Liverpool é muito bom, pode sim surpreender o City nesse jogo. Mas, em tese, é para o City ganhar. Como era para o City ter ganho do Chelsea? O Chelsea surpreendeu, trouxe aquele 4x4. Absurdo aquele jogo, foi jogão. Podia pagar logo de cara? Podia, mano. Podia muito. Só quero saber do nosso Flamengo campeão do Brasileiro. Mano, eu não tenho muita esperança com isso. Porque eu tenho um belo de um argumento. O Palmeiras só depende do Palmeiras. Então, tipo, se eles ganharem todos os jogos, acabou o Palmeiras campeão. E o Palmeiras vai vir com sangue nos olhos e elenco para ganhar todos os jogos? Tem, com certeza. Eu não queria que o Flamengo disputasse a pré-libertadores, não. Eu tenho medo dessa pré-libertadores. Paulão, vai passar a virada de ano onde? Aqui em casa mesmo. Vou fazer um churrasquinho. Com a família. Coisa linda. Tranquilão. Ah, coisa boa. Esse ano foi muito abençoado. Que ano que vem seja tão abençoado quanto. 96. É! Então, paga! A Caixa Saulo paga muito. 97. Aqui foi... Ó, se a Caixa Saulo não fosse tão difícil, dava para ter sido dois grins absurdos juntos. Será que paga mais uma? Será que paga outra? Ó, depositamos 100 e já estamos saindo com 177. 77 dólares. Dá o quê em reais isso? 400 reais quase, né? Ai! Recomenda comprar agora ou esperar? Mano, meu ponto de vista, agora está uma ótima hora para comprar skin devido ao preço. Ah, Saulinho, vai subir? Vai cair? Não sei. Não sou profeta para saber como vai ser o mundo das skins. Mas analisando como está, já tem skins que estabilizaram e deram até uma subida. Então, a tendência é manter e dar uma reajustadinha para cima. A luva não está disponível. A gente pode pegar qualquer uma dessas. Ó, o Juninho já tem uma Shadow Daggers Freehand com uma luva Black Tie. Ô, Juninho, não foi nós que ganhou isso aqui para tu, não? É, velho. Nós já profitou na conta do Juninho. É, mano. Estou lembrando aqui. Se eu não me engano, foi essa luva, essa Shadow e essa K. Deixa eu ver se é tudo do mesmo dia. 27, 27, 27. É, foi essas três aqui. A M4 também ganhou uma M4 Hyper Beast, uma 5-7, uma luva e uma faca. E uma K. Caralho, nós saímos benzão na conta dele. Tem uma M4A1 Print Stream aí? Tu quer a Print Stream, ô, Juninho? Caralho, ela é da hora, viu? Ela é da hora. Muito, muito da hora. Pronto. E ainda tem 4 dólares e 91 centavos. E tem a caixa da Black Friday aqui ainda. Nossa, a caixa da Black Friday foi um tremendo fiasco. Eles liberaram 555 mil caixas, abriu quase nada. Todo mundo foi de caixa Saulo, Sessi Gonete. Pelo amor de Deus, quem que vai abrir caixa Black Friday? O bagulho é caixa Saulo, pô. Tá maluco. É. Não veio. Ó, guys, agora tem 50 centavos, mas vamos abrir as caixas gratuitas pra ele. Ah, ele também pode participar aqui. Só tem essa daqui, na real. E daqui 30 minutos você pode abrir as outras, que provavelmente pegou o depósito seu que você fez ontem e abriu as caixas grátis, né? Você deve ter feito algum depósito ontem. Daqui 30 e poucos minutos você pode abrir as outras também ali, ô Juninho. Ó, chegou aqui já a M4. Ela veio veterana de guerra, porém stat track com três adesivos da Nine, inclusive um dourado. Ai, Saulinho, por que que no Sessi Gonete tá falando que ela vale 173? Porque aqui no Sessi Gonete eles pegam do Marketplace. Alguém passando por esse valor, entendeu? E aí a gente foi e pegou dessa pessoa. É como se a gente tivesse comprado dessa pessoa. Na Steam é um pouco mais caro mesmo. Normalmente é assim. M4 A1S Print String. Ela veio veterana de guerra, porém ela veio stat track. Confesso que eu preferiria que não viesse stat track, mas sim uma minimal air, talvez, por esse preço. Mas o stat track tem o seu valor. É, é. O stat track tem o seu valor. Vamos sortear mais um inscrito então? Vamos sortear mais um inscrito pra fazer a forra na caixa Saulo? E o vencedor, matador de galinha. Mamou. Caim. Caim não, Cainã. Não, é Pecheco, Pecheco. Pecheco, estás aí, Pecheco? 125 dólares, né? Que foi o sorteio da... Eu fiz 25 kills no MM agora. 25, 5 dólar cada kill. 125 virou 168 usando cupons sonho. Porque cupons sonho dá 35% de bônus. Saulo Mini. Será que paga? Podia pagar rápido, né, mano? Levi Sagaz falou que hoje os beats é dele. O sorteio dos Bs. Seguimos sem nenhuma 12. Foram 12 heads ali sem a 12. Vou tentar 3 vezes só. Já paga pra nós aí. Pronto. Luvinha já garantimos. 97 a gente não teria ganho. Saulo Mini. E agora que entramos no saldo real. Deposentamos 125 dólares, né? Nem uma 12. Pô, legal que essa luva que a gente pegou vai combinar legal com a M9 que nós vai ganhar pra ele, né? Uma 12. É, luva verde com a M9 verde também, né? Essa gama Doppler aqui. Caralho, beitou muito, pô. Ai, veio a 12 aqui, velho. A gente ia dar um Tiliambasso, 94, a gente ia dar um Tiliambasso lá no aprimoramento. Agora reseta. Ó, chegou a luva. Nem uma 12. De forma alguma. Já tá de luva no inventário. Uma 12. A gente quer 3. Ah, então paga a Handwrap Scalchon. Agora tamo muito no lucro. Agora tamo muito no lucro. Porque depositamos 125 dólares pra ele. Ganhamos a Handwrap Scalchon. E outra luva verde. 4 vezes... 3 tentativas. Que não vem a 12. A gente dá o tiro de... Duas. Basta não virar 12. Se for pra pagar alguma coisa que o Proveble Bonk pague aqui, né? Ah, veio a 12. De novo na última, hein? Foi a lá... Nem foi aquele a lá Proveble, mas... Tem dias que não lucro, Saulo. Esse mês tô só 900 dólares no lucro. Caralho, só? Mês fraco, né, velho? Mês fraco. Esse mês tá só... 900 dólares. Dois? Basta não virar 12 aqui que a gente vai tentar buscar mais alguma coisa pra ele no aprimoramento. Ah, veio aqui a 12, velho. Eu acho que lá no Insane vai dar umas opções a mais. Dá pra gente tentar fazer a troca lá pelo Insane. Ou a gente pode deixar essa luva ali e ele vai solicitando até pegar, porque essa é uma luva bem legal. Já veio ou tá doido? Hoje o sorteio dos 20 é meu, nem adianta mandar mais. Tá lá, velho. Um. Tá lá, eu depositei 4 dólares e peguei uma faca. Olha isso. Nem uma dose de novo. Só deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Caralho, tu depositou 4 dólares. Ganhou essa AK com 0,5%. Meteu o louco, jogou a AK pra faca e deu bom. Aí sim, baiano brabo. Parabéns. 4 dólar virou faca. Nossa, eu buguei e foi tudo. Nem sei o que eu fiz. Eu cliquei pra voltar. Nenhuma dose. Eu cliquei pra abrir, aí eu cliquei no 3 aqui. Bugou a porra toda. Ó, ele nunca utilizou o Insane, então a gente vai ter que fazer uma recarga aqui pra ele só pra ativar. Vamos fazer foto. O Ponsaulo, 100% de bônus. O Ponsaulo 30, 30% de bônus. Aí o que que a gente faz? A gente joga essa luva do Alphyskins, ó. Só funciona se for skin do Alphyskins, ó. Joga aqui, depositar, aceitar a troca. Só que a gente precisa apostar os 30 dólares que a gente depositou. Pegou a visão? 1, 2, 3. Pronto, apostamos os 30 dólares. Se você quiser meter o louco aí, é responsabilidade sua, né? Tipo, você sabe o que você faz. Mas aqui, se você quiser só fazer o epidural mesmo, você faz isso. E já era. Aí a gente pegou pra ele... Mano, o que que vocês acham da gente pegar pra ele aqui? Uma flip stat track... Não, essa flip aqui, não sei se vai. Classic é legal, velho. Classic Boreal Forest. Damascus Steel. Puta, linda essa faca. Linda, 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 linda. Tem uma caixa gratuita aqui que dá pra abrir na conta dele. É, ganhou uma MP5 de um centavo, oito centavos. Só que precisa, pra liberar o ifidral aqui, precisa fazer algum depósito. É, de pelo menos 50 centavos de dólar. E você precisa apostar esse valor que foi depositado. 958 reais a ursos, a faca mais 245. Mano, oito dólar, eu já tô satisfeito, vamos botar pro bolso. Vou fazer aqui o cálculo de quanto que forramos aqui pra ele. A gente depositou 125 pra ele no CS GONET. Mais 30 no Insane. 155 dólares foi o que a gente depositou pra ele. Ó, 245 reais a luva. 958 reais a faca. Aguardando o vendedor. Vamos colocar aqui essa slate aqui, ó. Factory New. Já vamos fazer o cálculo, só pra agilizar. 1.245 reais. Ganhamos pra ele 253 dólares. Considerando que 30 dólares a gente depositou e retirou os mesmos 30. E tipo, só uma... Só pra liberar o ifidral mesmo. É bom pra caralho. Essa foi a luva que ganhamos pra ele. Float 0.18. Muito bom o float. Ela é uma field tested com float bem perto do minimal era. Essa ursos é maravilhosa. Float 0.34. Olha só como que essa faca é da hora. Na hora que eu bati o olho nela, eu falei, pô, é essa, velho. E ele não tinha faca... Ah, não. Ele já tinha uma faca. Ele tinha uma falquion brasas. Inclusive, essa foi a primeira faca que eu tive no CS. Já contei a história pra vocês. Ele já tinha uma faquinha. Agora ele tem uma faquinha. E agora ele tem luva também. Dá pra ele usar uma faca de um lado, a outra faca de outro ainda. E esqueça tudo. Sgol.net. Cupom sonho, meus lindos. Mais um inscrito. Forrou! Tchau!